Essa agora é muito boa, pega o espeto, pega o espeto, vamos lá, quem é a vegetariana que se tornou sócia de, digamos, uma churrascaria? Ela é famosa? Ela é filha de famosos, ela tentou, coitada, ser famosa, mas ela não conseguiu. Ela é famosinha? Ela é famosinha, ela vive na praia, ela fez a novela Malhação, mas não deu certo que ela não é muito boa atriz. Mas ela é vegetariana? Ela é vegetariana. Vegetariana? Há dois anos ela é vegetariana, ela falou. Que há dois anos ela não come carne, nem frango, e há pelo menos oito meses ela não come nada, nem peixe, frutos do mar. É vegetariana ou vegana? Não, é vegetariana. O vegano vai além do vegetariano. O vegetariano não come carne. O vegano não come, por exemplo, nada derivado da carne, né? De origem animal. De origem animal, é, nada de origem animal. Leite, ovo. No caso dela, ela falou que ela é vegetariana. Vegetariana. E aí, ela tem um restaurante, ela é sócia agora. Esses dias ela virou sócia. Descobri que ela virou sócia de um restaurante. É um restaurante, ela é dona de um... Ela é uma das donas desse restaurante lá no Rio de Janeiro, especializada em carnes. Lá eles falam, até na rede social deles, carnes com corte de alto padrão. Nobres? Carne vermelha, tem foto do camarão. Várias fotos lá na rede social do restaurante. Dá uma olhada, ó. Olha, olha essa, bicho. Não faz isso nesse horário, meu. Ó, quer ver? Quando passar a carninha, congela. Ó, os apelitivos ali, as bebidinhas. Aí, parou, parou. Tem o camarãozão também. Congela naquela carninha. Eu vou te falar por que eu tô dando destaque pro camarão. Aí, agora, 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 congela. Duri, congela, congela. Quer matar o gordinho? Olha isso, o gordinho fica louco. Nossa, que não tá bom. E ela falou que ela é vegetariana, que há dois anos ela não come carne, né? Ó, são dois anos sem comer carne, bovina e frango. Há oito meses sem comer frutos do mar. Nada de peixe, frutos do mar. E nessa rede social dela aí, tem uma fotona gigante. Na rede social do restaurante, tem umas fotos lá de um camarãozão enorme. Não, aquela carninha que tá ali pra mim, eu gosto, eu gosto. Adivinha por que eu tô dando destaque pro camarão? Por que você tá dando destaque pro camarão, então? Porque na rede social dessa menina, dessa famosa, ela diz que ela é embaixadora dos oceanos pela Greenpeace Brasil. Que é uma organização que defende a preservação do meio ambiente. Uma organização séria, importante. Super séria. Ela pede pras pessoas na rede social dela ajudar, ajudem a proteger os nossos oceanos. Ela pede até pras pessoas fazerem uma assinatura lá, né? Ele clica aqui pra assinar, pra proteger os oceanos. As petições. Os oceanos. As catarugas. Tipo a baixa assinada. E o camarão, coitado? Pode ser um criador sem ser o camarão do mar, né? Eles fazem isso. Não, mas ela fala que ela é vegetariana, que ela não come fruto do mar, não come carne e é sócio desse pessoal. Ela usa isso. O pessoal tá comentando bastante aí. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Quem é a famosa? Prepara o recadinho aí. Quem é a famosa que... Ela é filha de famosos? Sim. Filha de uma famosa. Enteada de um famoso. É enteada de um outro famoso, é verdade. Tô esperto, né? Tá esperto. E atenção, minha gente. Quem é a famosa brasileira? Fica esperto. Quem é a brasileira que diz que é vegetariana e abriu... Abriu... Uma churrascaria. Uma churrascaria. Revela pra gente, Fabiola Raipert, quem é. É a Júlia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra e filha do diretor Marcos Paulo. Marcos Paulo já morreu, mas ela é filha da Flávia Alessandra com Marcos Paulo. E ela é enteada do Otaviano Costa. Olha ela. Então a Júlia aí tá um pouquinho... O pessoal tá falando que ela tá um pouco equivocada, viu? O pessoal tá tirando onda aí dela. Então ela queria ser atriz, não conseguiu ser atriz, mas... Ela tentou ser atriz. Vai ser... 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 Agora, aquela história, né? É, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Fabiola Raipert, ela então, ela se... Porque muita gente é vegetariano mesmo. E tem muita gente que vai no embalo. Mas peraí, se você é vegetariano, você não vai virar sócio de um restaurante que vende carne, que vende frango, que vende camarão, tudo no mar. É isso que eu tô falando. Tem gente... Eu respeito a todos, pelo amor de Deus. Tem gente que é vegetariano mesmo. Claro. Convicto, né? Convicto. Por convicção mesmo. É isso aí. Tem gente que... Ó, eu sou vegetariano. Mano, postagem, não sei o que. Chegou aí em casa... Um cara, o maior pratão. Tá, eu não tava ali, então. E aí, dá pra mal passado. Rife a rolê. Então, tem gente que faz isso. Mas você tá enganando a você mesmo, não os outros, né? Você tem que ser verdadeiro. Ela quer ganhar dinheiro vendendo carne e depois vai lá e fala, ah, eu sou vegetariana. Ela falou que faz umas receitinhas, vou ensinar umas receitas aqui de coisas sem carne. Bom, eu não sei. Eu acho um pouco hipocrisia isso. É.